Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson, do canal Visualística. Eu quero hoje compartilhar com vocês um protocolo atualizado de reflexologia podal chinesa para dores de cabeça. Para falar de dor de cabeça, é um assunto um pouco complexo porque existem mais de 100 causas. Conhecidas de dor de cabeça, que geram a dor de cabeça. Pode ser um processo de tensionamento muscular, pode ser um processo de gestória, uma dificuldade de gestória, pode ser algo emocional. Então, tem vários fatores que podem estar causando essa dor de cabeça. O importante é que o reflexoterapeuta ou a pessoa que vai aplicar a terapia no teu cliente, no teu amigo, no teu paciente, colhe algumas informações para auxiliar o tratamento funcionar mais rápido. Por exemplo, você pode perguntar como está a gestão da pessoa, você pode perguntar como ela está se sentindo emocionalmente, se ela está com muito estresse, muita raiva, muita mágoa, muito medo, muita ansiedade. Tudo isso nos norteia ali durante o tratamento. Se eu sei o que eu preciso estimular para combater, por exemplo, uma ansiedade, uma raiva, uma mágoa, e aí fica mais fácil. Quem quiser saber mais, eu vou deixar passando aqui em cima o cardzinho dos vídeos que eu explico sobre as emoções e os órgãos que precisam ser trabalhados. E aí, basta juntar as informações e você tem um protocolo ainda mais completo. Não dá para passar tudo isso no vídeo para vocês, porque os meus vídeos são objetivos simples e práticos. Então, eu passo a informação para aprofundar, basta que vocês façam uma busca lá no canal Visão Lística, que vai encontrar mais conteúdo para dar mais suporte ao tratamento e para a escolha dos pontos. Mas, eu vou dizer alguns pontos chaves aqui para o tratamento. Então, vamos lá. Plexo solar para abrir todos os pontos. Nós vamos utilizar pontos de cérebro e hipófise para combater a dor, para produzir endorfina e serotonina. Nós vamos utilizar pontos de pescoço para relaxar a região do pescoço. Muitas dores de cabeça são provenientes de tensionamento da região do pescoço ou das costas. Nós vamos utilizar pontos digestórios, como estômago. Nós vamos utilizar pontos do fígado. São pontos chave aí para o tratamento. Tá ok? Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Coloquem em prática em quem tem dores de cabeça. Auxilie aí a aliviar o sofrimento das pessoas. Se consolide, se você for um terapeuta, consolide a tua carreira utilizando essas dicas simples. Eu estou compartilhando com vocês totalmente gratuito, sem pedir nada a mais do que se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Tá ok? Tá ok? Tchau! 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 Tchau!